Música Antigamente o morador de São Bernardo dizia o seguinte Não adianta você ser orgulhoso, você ser vaidoso Que o nosso destino é um só Subir a redenção e acabar no cemitério de Vila Euclides Hoje a cidade tem muitos cemitérios públicos e particulares O cemitério de Vila Euclides é apenas o mais antigo Mas esse moço, o convidado de hoje O São Bernardo de Jorge Abujarama Abujarama Abujarama, isso Ele é o historiador nato que vai à Itália E que descobriu, ele vai nos contar direitinho, lá em Luca O cemitério de Vila Euclides de lá Com todos aqueles nomes Que hoje a gente encontra aqui no cemitério de Vila Euclides Jorge, muito obrigado de você aceitar o nosso convite Muito obrigado do material que você enviou Que nós estamos passando aqui durante o programa Lá em Luca Em Luca e em outras cidades da Itália também Na verdade, Ademirio, quero eu agradecer a oportunidade que você nos concede Falar com você e com os ouvintes E é um prazer estar aqui Essas viagens para a Itália são motivadas Em primeiro lugar, pelas origens da família de minha mãe Lazuri Que há muito mantinham o interesse em conhecer a terra Onde nasceram seus avós e seus pais O avô dela, Rafael Lazuri Nasceu na região de Garfanhana Na Toscana Assim como seu pai, José Lazuri Também egresso na mesma cidade Mais recentemente, e simulado Pelas primeiras viagens de um primo meu Fala o nome da sua mamãe Tereza Maria Ilda Lazuri Conhecida como Ilda Lazuri Ilda Lazuri Mais recentemente, viagens de um primo meu Quem mandou o abraço O advogado Sérgio Cardoso Mancuso Também me estimulei a conhecer esse universo E fiquei fascinado por aquilo que vi A Itália é maravilhosa E é natural que quando você viaja Para grandes centros turísticos como esse Você procure conhecer os ícones da indústria turística Então, você vai querer ver a Torre de Pisa Vai querer conhecer o Coliseu A cidade no Vaticano Outros tantos locais A Toscana é um lugar maravilhoso Quem teve oportunidade de conhecer Se encantou e se apaixonou Assim como aconteceu conosco Nós estabelecemos ali Um processo de conhecimento daquela região Que partiu desde o reconhecimento de Firenze, Florença Que é uma cidade que sempre me interessou Em função dos aspectos político-econômicos Que tornaram a cidade uma potência Enquanto cidade-estado E o grande incremento do mundo artístico Pelos seus parentes, os médicis Os médicis que vieram para São Mernado Era o proletário, né? Que era lá de Berga Outro dia eu fui lá, né? Eu queria ver se tinha um terreninho Mas eles não deixaram nem chegar perto Nenhum palacete? Nada Só na entradinha Você não apresentou a carteira de identidade e passaporte? Pois é, mas tem muito Médici lá Mas se eles soubessem do trabalho que se desenvolve aqui Te davam dois palácios Aí a bondade sua Mas o fato é que Firenze é fantástico Pelos aspectos artísticos, culturais Arquitetônicos Como toda Tocanaé Nós estabelecemos uma base geográfica Na região do Quianti Que é o centro daquela região da Toscana E de partir dali Com 200 quilômetros, 250 quilômetros Você roda os diversos pontos Tanto chegando a leste Na região da Umbria Onde você pode visitar Por exemplo, a cidade de Assis Que é outro destino turístico muito visitado Como pode, espalhando-se pela Toscana Chegar a cidades fantásticas San Gimignano Luca Sobre o que nós falaremos Pizza Firenze Já mencionei E outras tantas Meus avós Nascem na região da Garfanhana Mais especificamente em Castiglione de Garfanhona Os Lazuri Os Lazuri Curiosamente Lá eles recebem o nome de Lazuri Com dois R's Foi perdido quando chegar ao Brasil O fato é que Uma matéria da sua coluna memória Publicada no diário Grande ABC Me instigou uma grande curiosidade A respeito De visitar o cemitério Da cidade de Castiglione de Garfanhana Mais especificamente Do bairro de Chosa Onde se encontraria Sepultada a primeira prefeita Do estado de São Paulo Dona Josefina Que teria sido de São Bernardo do Campo Egressa de São Bernardo do Campo Nascida em São Bernardo do Campo E que foi prefeita No interior do estado Foi no interior do estado Eu não lembro exatamente Vai checar essa informação Na minha cabeça Serei Itanhaém Ou Peruíbe Mas aí não seria Seria litoral Mas a gente checa E nesse mesmo programa A gente vai mostrar A foto dela Estamos mostrando aliás A foto dela E onde ela foi prefeita Legal Castiglione de Garfanhana É situada na região de Garfanhana É uma cidade muito interessante Como muitas cidades italianas Cercadas por uma muralha E é uma cidade que se instalou Como ponto de observação Uma vez que A época da consolidação das cidades Esses grandes polos Guerreavam entre si Pela hegemonia local E para que não fossem pegos De surpresa No processo de aproximação Do exército inimigo As grandes cidades Firenze fazia muito isso Siena fazia muito isso Estabeleciam Postos avançados Amuralhados Que permitiriam detectar O movimento dos exércitos opositores Rumo à cidade que pretendiam visitar E Castiglione de Garfanhana Se constituiu dentro desse contexto A cerca de 500 metros de altitude Pontilhando entre os Alpes Apeninos e os Apuanos É uma região dominada por florestas Mas um caminho que foi muito importante No trânsito comercial A época da sua construção E eu mencionava que A poucos quilômetros dali No bairro de Tioza O cemitério Onde eu tive a oportunidade De ir visitando Encontrar referências A muitas das famílias Com que nós convivemos Em São Bernardo Estão ali enterrados As famílias Bekele As famílias Guazelli A família Piagentini Família Lazuri Família Mazini Família Rossi Enfim, muitos dos nomes Que hoje habitam jazigos Nos cemitérios de Vila Euclides E outros no ABC Partiram daquela região E um aspecto muito importante A comentar Eu particularmente relevo muito isso É o fato de que Os cemitérios são totalmente preservados Você não vê É lógico que uma outra realidade cultural Uma realidade econômica Mas você não vê o problema Da delapidação dos jazigos Como infelizmente nós temos Aqui em São Paulo E por esse Brasil afora Pois é E com isso nós perdemos muito Em termos da valorização Da nossa memória O reconhecimento do valor Daqueles que ali descansam Luka A poucos quilômetros ali É um outro grande centro Que manteve hegemonia também Política econômica Em cidades do entorno E desenvolveu ali um papel Predominante também na sua região Fora isso Fora isso Luka é uma cidade muito interessante também Por conta Da sua história Na verdade ela se estabelece A partir da civilização etrusca Vem a ser dominado pelos romanos No século II a.C. E experimentam um período De independência Como cidade autônoma Entre os anos 1300 e 1800 Até que venha a ser dominada Por um período Por uma década Pelo império napoleônico Que estabelece ali um principato Que veio a ser inclusive Administrado pela irmã de Napoleão Mas Luka é guardada Por uma grande muralha De cerca de 5 quilômetros Que pontilhando toda a cidade Em torno da cidade Estabeleceu novos padrões Paisagísticos e arquitetônicos da época Porque tem a cidade histórica E a cidade nova Isso A cidade nova Fora da muralha Vocês sabem que Nós vamos para Luka E com essa ideia De encontrar essa cidade histórica Só que nós Descemos do lado errado Mas que decepção Aí o pessoal explicou É do outro lado Da linha de trem Tem uma passa Passa o trem Não tem? Exatamente Aí quando nós chegamos em Luka É realmente É um museu Verdadeiramente um museu A céu aberto Como muitos Dessas cidades Que são amuralhadas Ao longo da Itália São cidades que guardam Características de sua época Siena Siena Monterigione Sangiminiano Outras tantas A Itália E é desse paraíso Que vieram os nossos colonizadores Os nossos imigrantes No século XIX Começo do século XX Será que eles tinham consciência Dessa importância histórica Que você está trazendo Ensinando para a gente Conversando com os velhos Lazuri Eles tinham esse comentário Então Ademir Eu vejo assim Essa oralidade Nas famílias italianas É uma coisa muito presente A gente acaba Recebendo informações Por conta dos pais Dos avós Isso é um universo Muito rico de informação Mas é lógico que você encontra Relatos dessa experiência Desse desafio Que é se lançar Um novo continente Mas eu encontrei Um universo novo Uma visão muito diferenciada Sobre isso Em Luca Quando eu tive a oportunidade De conhecer Meio que por acaso O Museu Paulo Cresce Voltado A história Da imigração italiana É diferente A imigração Exatamente Nós olhamos Do outro lado A imigração A saída deles Saída para nunca mais retornar Pois é Em condições De absoluta Impervisibilidade Do que aconteceria A gente tem esse relato Do que passou a acontecer Com a chegada deles Ao Brasil Os Lazuri Por exemplo Saem sete ou oito parênteses Da região Da Castilhano e Garfaiana Alguns vão Para a América do Norte Outros se estabelecem No Brasil Outro ainda A Argentina Que eram os três pontos De destino Mais comuns Para aqueles italianos Que emigravam De suas terras Uma vez que A condição socioeconômica Que ali eles enfrentavam Lançava desafios Em novos continentes E a gente tem esse relato Da chegada Mas faltava a mim Particularmente Essa percepção De como foi Esse processo de saída Então esse conhecimento Do porquê Deixar a sua terra natal Onde ali Possuíam raízes Já fincadas Histórias Vividas Para se lançar Numa experiência Totalmente nova Em busca de melhores Condições de vida E se a gente Parar para pensar Era uma grande aventura Isso se transformou Em uma grande saga Porque você imagina A pessoa abrir mão De seu patrimônio Às custas De buscar Uma passagem Num navio Viajar em condições Numa estalha destruída Destruída Sem perspectiva De retorno Você vivenciar Condições De transporte Durante um mês Dentro desse navio Vivendo Em Espaços Sem nenhuma condição De saúde De salubridade Muitos deles chegavam Com os continentes De destino América do Norte E América do Sul América do Norte Na ilha de Elza Próxima a Nova York Do Brasil A primeira parada Era na Ilha das Flores Próximo ao Rio de Janeiro Onde se fazia Uma primeira seleção Sanitária Então imagina você Você deixa Deixe a sua terra Dispõe de tudo Que você tem Compra a viagem No navio Chega no seu destino Com uma doença Enfermidade Que você desenvolveu Ao longo da viagem Sim chegar Porque alguns Ficam no mar Faleciam inclusive Mas chega Quando chega ao continente Uma condição De insalubridade Que você adquiriu Na viagem E as portas Se fecham para você Não E você ainda vai pagar Pela terra Sim Uma coisa que eu sempre Discuto com os antigos Não Nós ganhamos a terra Do governo Não Eles chegam Em uma determinada data A escritura Vai ser recebida Anos depois Do pagamento E pagar com o que? Com o trabalho na terra Sim Com o trabalho na terra Quando não eram explorados Pelos próprios Sim Pelos próprios Copatriotas Que chegando antes Ao Brasil Encontrando aqui Uma condição De se estabelecer Exploravam a mão de obra Que chegava posteriormente Sem nenhuma referência No local Pepino Lazuri Quem que era o Pepino Lazuri? Pepino Lazuri Vem a ser Da sua tia Da sua mãe Vem a ser pai de minha mãe Pai da sua mãe Que aqui recebe o nome De José Lazuri Então Eu cheguei a conversar Com o seu Pepino E com mais um Eu não lembro agora o nome Que morava No fim da rua Padre Lustosa Padre Lustosa era o Pepino É o José Lazuri É o Pepino Isso E ele contou a história Do Alvarenga Eles foram lá Para o bairro Alvarenga Alvarenga Hoje ainda No século 21 É um lugar distante De São Bernardo Imagina naquele tempo Quando nem havia Represa Billings Pois então Olha Aliás A saída deles Do bairro Alvarenga Onde possui uma grande propriedade Próxima hoje Que é a chave Foi por causa da instalação Da represa A light A light desapropria Há valores irrisórios E eles são obrigados A deixar aquela região E vir para o centro da cidade E Pepino tem uma história Que minha mãe sempre conta Qual o nome dele? Pepino José Lazuri José Lazuri Ele chega Chega ao Brasil Vindo da Itália Os pais dele Rafael Lazuri Ele é linda Ele chega em 1910 1911 Com 11 anos Os pais Vêm 10 anos antes Em 1900 Por isso que foi Para tão distante Quer dizer As linhas coloniais Já estavam ocupadas Eles tinham que buscar Novas frentes Exatamente E quanto a uma história Muito interessante Eles viviam do cultivo da terra E semanalmente Eles abasteciam a carroça Com aquilo que deriva Do processo de cultivo E iam E não é carroça Puxada a cavalo não É carroça elevada nos ombros Até Santo André Onde o produto da colheita Era encaminhado ao Porto de Santos Para ser distribuído A outros destinos Então era um tempo Muito difícil Um tempo De grande batalha De grande luta Mas que eles Com determinação Com muita dedicação Com muito suor Souberam construir A sua vida E deixar um legado Para suas famílias Que é um legado Muito mais do que econômico Um legado De uma história Bem vivida Bem construída E que nós fazemos questão De honrar Uma dica Principalmente Para a juventude Nós temos em São Bernardo A sessão de pesquisa E memória Que guarda esses relatos Dos imigrantes E dos migrantes brasileiros Primeiro os imigrantes italianos Depois alemães Austríacos Portugueses Espanhóis Num segundo momento Os nossos irmãos brasileiros Gente do interior de São Paulo Do norte do Paraná Do sul de Minas Gerais Do nordeste Que vem Construir a história de São Bernardo Tudo isso você pode encontrar Lá no serviço de memória E pode encontrar Dentro da sua família Converse com seu pai Com seu avô Com seu bisavô Por que São Bernardo? Por que o ABC? E eles vão contar histórias maravilhosas Vocês vão aprender E em São Paulo O memorial do imigrante Que fica entre a moca e o braço Junto à estrada de ferro Esses relatos que o Jorge está trazendo Que está enriquecendo Nós temos também Nessa construção Nesses centros de memória Jorge O Jorge entregou Um material riquíssimo Jorge Aquele texto É um verdadeiro tratado E as imagens Eu não sei de que forma Que a gente vai conseguir Passar isso para frente Eu estou até imaginando De fazer uma série Dentro da página da memória Isso não pode se perder Mas você está de parabéns Que coisa mais rica Muito obrigado Edemir Para mim é uma honra Dividir esse material com você Eu peço licença Para a esteira do seu raciocínio Quando você se dirige à juventude Lembrar Um pouco um desafio Senão nós vamos perder tudo isso Exato Se a molecadinha não assumir isso E esse material está dentro de casa Como você bem disse Pois é Lá no álbum Nas caixas de sapato Com as fotografias Nós somos de um tempo Edemir Em que Você precisava Telefonar Você ia para o orelhão Você precisava pegar um táxi Você não chamava o Uber E a gente vivia muito bem Da mesma maneira Da mesma maneira Com alguma dificuldade Hoje as coisas sonharam Muito mais práticas Você sabe que eu não tenho celular É Eu falo assim Como é que eu sobrevivia sem o celular Mas eu não tenho Continua sobrevivendo Estou conseguindo Então acho que esse desafio A gente deve lançar para a juventude O smartphone em si não é um fim Ele pode ser um meio Importante Para você conquistar muita coisa Mas o mundo existe além do smartphone E dentro de casa você tem material Através de seus pais Através de seus avós Através de quem queira contar um pouco A história da sua família Porque preservar isso Perpetuar essa memória É um desafio que enriquece a todos nós É isso Eu agradeço Não, não Eu quero que você me fale mais Você fez um Você fez vários vídeos lá Nós estamos passando agora um desses vídeos Esse que você me mandou Do que se trata? Descreve isso O Museu Paolo Cresce Como nós falamos Trata da questão da imigração italiana E nós E nós tivemos a possibilidade de filmar Eles têm ali um acervo vastíssimo Que compreende tantos documentos de viagem Como os primeiros passaportes Despedidos pelo então reinado da Itália Os vistos de saúde pública Atestando as condições de eles viajarem Os seus pertences pessoais Muitos ali guardados nesse acervo E principalmente material fotográfico Que enriquece muito as diversas fases dessa viagem Começando na necessidade de conhecer novos continentes Partir buscando novos horizontes E funções das dificuldades econômicas que vivenciavam A decisão de para onde partir E aí as opções para as diversas Américas Que eram os continentes que se descortinavam Como opções de desenvolvimento econômico Diferente da realidade vivenciada pela Europa Naquela fase do final do século XIX As dificuldades da viagem em si Os obstáculos enfrentados na chegada ao país destino A forma como que eles se acomodavam Se instalavam Suas primeiras habitações desse país destino O desenvolvimento da atividade econômica Daquelas especialidades que eles traziam De sua formação pessoal Na vivência no país de origem Até alcançar o desenvolvimento econômico Estabelecer-se com grandes comerciantes Grandes profissionais E seus diversos ramos de atividade É isso que é bem tratado Bem trabalhado e bem traduzido Esse acervo riquíssimo do Museu Paulo Cresce Que eu recomendo a todos Que tiverem oportunidade de conhecer Luca Como você disse, é uma cidade encantadora E riquíssima em termos de informação Busquem visitar Porque isso certamente encantará a todos Uma noite em Luca Numa praça Tem muitas praças Estava lá o cinema ao ar livre Falei, caramba Eu lembro quando era moleque A gente ia ao cinema Vinha aqui no bairro Assunção Lá eles continuam Pois é À noite eles pagavam o ingressozinho lá Se você não pagasse também não tinha problema E assistiam o cinema Lá em Luca A Piazza Napoleone Que é a praça principal Da cidade próxima Onde está instalado o Museu Paulo Cresce Que é onde se desenvolve todos os eventos culturais Não só essa questão do cinema céu aberto Mas também os grandes festivais de música Júlio Tivemos agora Tiveram agora um festival muito importante Que é o Luca Summer Summer É o festival de verão deles E realmente é uma cidade Com muitos pontos interessantes Muitas igrejas de si Nos praças Fantásticos para serem conhecidas Eu conheci o Jorge Lá na biblioteca Monteiro Lobato Isso Naquela época São Bernardo não possuía Uma sessão específica Sobre memória Então era a sala São Bernardo Eu lembro da Cileia Cileia Uérpio Pessoa A Maria Inês Uma moça da família Lima Que faleceu prematuramente É, haviam muitas colaboradoras ali Muitas bibliotecárias De muita competência Algumas que vieram Continuam trabalhando com você E vieram a trabalhar Na formação do Centro de Memória Desenvolveram ali um papel fascinante E o Vaceto Maranese Que era outra grande colaboradora São pessoas que a mente deixa Um grande saudade A Arlete O seu professor Cardoso Gente fantástica Hoje aquela sala São Bernardo É a sessão de pesquisa e memória Que fica numa antiga escola Do centro da cidade de Alameda Glória com a Jurubatuba O secretário Adalberto Guazelli 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 Que a família é oriunda também Da região da Gapanhana A gente bateu tanto Brincou com ele e tal Ele está reformando lá Aquela escola Subiu no telhado Para avaliar Subiu no telhado O dela existente Então isso Quer dizer Nós temos história Temos E agora nós somos internacional Semana passada Nós conversamos com Com o Charles Miller Com o Charles Miller Fantástico Acompanhei E o amigo dele Um tal de Sérgio Professor Sérgio Percorreu o mundo Atrás de uma bola Agora a gente está conversando Com um menino Que está lá sempre em Lucca Que está na Itália Aquelas historinhas De Riacho Grande Né Anselmo A gente Agora a gente está internacional Então é isso daí Molecadinha Vocês tem que conhecer A sessão de memória Tem que E olha Isso é São Bernardo Santo André Tem o museu De Santo André São Caetano Tem a Fundação Pro Memória O museu Lá do bairro Fundação Diademas Tem o centro de memória Mauá Tem o casarão Do Barão de Mauá Ribeirão Pires Está fazendo um trabalho Interessante Bonito Lá com o museu Família Pires Museu do Ferroviário Rio Grande da Serra Com a herança Deixada por doutora Gisela Paranapiacaba Onde o colega do Sérgio Deve ter jogado bola lá Tudo isso É a nossa história A história do ABC Uma história humilde Uma história simples Mas é a nossa história Nós devemos cultivar E ampliar Jorge Prazer em te ver Alegria Obrigado Vamos cuidar dos nossos cemitérios Vamos ver se a gente conta Com o Guazelli Com todos nós Melhorando a condição de conservação Dos nossos cemitérios locais Aqui também É isso daí Um abraço Obrigado Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Obrigado Um abraço a todos E aí